Ó, quais são os maiores desafios do produtor executivo hoje, né? De acordo com as políticas públicas, como é a abordagem que vocês têm? Quais são os desafios que vocês encontram nisso? Quais são os desafios que vocês encontram nisso? Depois é uma loucura, você tem que achar uma cara, um elenco, depois você tem que produzir, depois você tem que dar vida. Eu acho que a gente vive de várias etapas de grandes desafios. Todas as etapas a gente tem que tentar fazer da melhor possível, fora ter qualidade técnica, artista, ter tempo de se trabalhar aquilo para que aquilo cause uma diferença. Mas eu acho que hoje o cinema tem uma dificuldade muito grande de sua estruturação quando o Mancini está vivendo essa crise. E estamos todos descobrindo qual é o melhor caminho sempre de se produzir, de se colocar um filme à frente. Hoje estamos aí com os streamings presentes, tentando resgatar projetos que já tinham vida na agência. Mas a execuibilidade financeira eu acho que passa por um grande passo, porque eu vejo como um grande passo. A execuibilidade significa boa história, boa cara, possibilidade de produzir possíveis participantes e capacidade de financiamento. Eu acho que a primeira fase, essa de se chegar a todo mundo, com certeza é a abertura da boiada. A boiada positiva. Falando um pouco em cima da resposta do Júlio, que acho que não finalizou ali, mas ele travou, o desafio maior é viabilizar. Esse é o desafio. É sair do início e chegar no final com rentabilidade. Acho que o Júlio voltou agora. Voltou. E tem desafios gigantescos em todas as fases da produção, desde entender qual é a melhor ideia, e aí você precisa analisar um monte de ideias primeiro, e ter várias ideias. Acho que uma das suas perguntas é o quão criativa é esse trabalho. Eu sempre briguei muito com o meu sócio, que é diretor e roteirista, que a gente tem a mesma importância criativa no processo. Tenho certeza que o Júlio concorda com isso. Ah, imagina. A gente tem a mesma importância criativa, porque a gente cria. A gente cria ideias, a gente cria muitas vezes textos, tem muitos produtores que criam argumentos, de fato, e esse é o produtor talvez mais completo, aquele que traz a ideia num argumento já. E aí, falando de direitos, ele retém o direito autoral moral também, nesse caso. Se ele é o dono do argumento, é registrado no nome dele. Aí a gente tem que achar a melhor ideia, tem que achar os melhores ativos para desenvolver aquela ideia, o melhor diretor para tocar aquele projeto, a melhor equipe. Aí achar o financiador, que pode ser uma plataforma, pode ser um distribuidor, pode ser, enfim, investimento privado, pode ser a gente mesmo, muitas vezes, esse início é nós, é com nós. Fazendo uma pedra, uma pedra bruta inicial, a gente precisa pôr essa pedra bruta em jogo para começar a lapidar e desenvolver essa ideia. Sim, porque rolou uma visão muito de que o trabalho do produtor executivo é só sentar numa mesa e fazer conta. E quando, na verdade, não. Ele está ali no processo inteiro, na pré-produção, na produção de fato, e também na pós-produção. Dando um exemplo rápido em cima do projeto Soundtrack, a gente chegou a fazer scout na Islândia para fazer o filme e teria todo um desenho financeiro, uma estrutura e um desenho de filme. Conseguimos, com a Maria Brasileira, tentar filmar na Antártica, chegamos a ir com diretores, até chegar à conclusão de que eu ia pegar o melhor desempenho daquele núcleo, naquele momento, dentro de um estúdio em Curicica. Então, isso tudo é uma ação maluca de desenho de execuibilidade, de como esses caras melhores performarem. Porque, se aquele diretor tivesse levado ele para a Antártica, talvez ele não conseguisse nem dirigir, talvez outro sim. Então, a gente ainda tem esse fator humano nesse mundo do desenho de como um filme pode nascer e ter resistência para se chegar até o final. Não é uma reunião nem duas, é uma senhora jornada. É uma vida, né? É uma jornada. E o criativo surge a cada momento. Eu filmei agora, você vai filmar nos Estados Unidos ou aqui, filma de que jeito. E as soluções, quando vem com técnica, com bom pensamento, trazem melhor solução ainda do que a que parecia ser melhor. A gente busca criar mais, os produtores, mais espaço, de alguma maneira, para o meu diretor de arte poder brilhar, para o meu diretor poder brilhar, para que o meu ator esteja tranquilo e possa entregar a melhor arte. A gente ainda tem que cuidar na ideia do projeto que isso tudo possa acontecer. Se não, você faz tudo sentacional e espreme a história, espreme o ator, espreme o artista e desce tudo. Então, há um ato criativo enlouquecido até de descobrir a história. O Ed deve falar, várias pessoas mandam história, contam, isso é sensacional. A gente tem que dizer, será que é sensacional? Mas se contar na boca de uma criança, olha, essa história serve assim. será que a gente é do tipo humildes, quer dizer, a gente trabalha a nossa escuta de uma maneira louca. Se eu acho que é bom, eu vou no roteirista. Se eu ainda acho que é bom, eu vou ao diretor. Se eu ainda acho que é bom, para até tomar a decisão junto com esse grupo criativo. Então, é uma ação criativa individual e uma promoção de criatividade grupal para isso nascer ou não. ou não. É difícil, custa dinheiro. O orçamento é o de menos, nesse caso. O orçamento é uma consequência desse trabalho todo. É óbvio que a gente começa... Ninguém começa com um orçamento pronto, é impossível. Você não consegue fazer um orçamento detalhado sem saber o que é. Você começa com uma orçamento de grandeza e aí passa pela experiência, por tudo, pela viabilidade e tal. A partir daí, a gente trabalha da seguinte forma. A gente tem um orçamento tão na cabeça que cada passo que a gente dá, a gente vai aprovando ou não aprovando já dentro do cérebro. Não tem aquela... Deixa eu ir no orçamento para ver se tem. Deixa eu ir no orçamento para ver se não tem e tal. A gente já sabe que a gente trabalha com uma massa de valores que pouco importa se é um centavo a mais ou a menos ali. A gente tem aquilo tudo na cabeça. E, como o Júlio falou, o nosso objetivo não é só ficar dentro do orçamento. Nosso objetivo é fazer o melhor, a melhor obra, filme, série, o que for, que é a melhor qualidade artística, técnica, criativa, financeira e que vai dar o maior retorno possível. Ou seja, o nosso trabalho é o trabalho... Não vou dizer mais difícil, porque todos são talvez mais completos, porque a gente precisa olhar para absolutamente tudo, inclusive para o retorno lá na frente. Embora o diretor possa dizer não, eu sou um autor e eu vou fazer o melhor filme, não me importa quem vá ver. E é legítimo ele dizer isso, se ele é um autor e tal. A gente não pode nem dizer isso. Quer dizer, não deve. Porque a gente está olhando como um negócio, seja ele para 10 pessoas verem ou para 20. Não é que todo filme seja para 10 milhões de pessoas, como é o Paulo Gustavo. Como foi o Paulo Gustavo lindamente nesse mundo. Mas tudo tem um objetivo. E a gente está sempre de olho nesse objetivo. Em cada passo e o objetivo final. Esse trechinho que você acabou de ver faz parte do podcast Backstage Audiovisual. Se você quer escutar o podcast nas plataformas de áudio, você pode acessar o link aqui abaixo na descrição. Ou você também pode seguir a gente nas redes sociais. É arroba Backstage Audiovisual. A gente está no Instagram e no Facebook. Até a próxima.